A baixa na saída de caminhonetes zero quilômetro a diesel foi sentida nesta concessionária na zona norte de Porto Alegre. A queda existiu, mas nós terminamos o ano com os veículos a diesel da nossa marca, representando 34% de um total de vendas que foi perto de 2 mil carros no ano de 2022. Então, 34% nós tivemos a venda de veículos a diesel, sendo que neste ano nós já estamos com 30% no primeiro trimestre, sendo diesel também. Então, acredito que vá no mesmo ritmo, né, esse em 2023. Essa onda de queda nas vendas é vista por todo o estado e chega a 30% segundo o Sincodiv, o sindicato que representa as concessionárias no Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com o sindicato, janeiro e fevereiro deste ano foram os meses de pior desempenho da última década. No entanto, em março teve um fôlego, uma alta de mais de 50% na venda de utilitários, em relação ao mês anterior. Essa oscilação está relacionada ao combustível. Nesse momento, o diesel está custando mais caro do que a gasolina. E a explicação para isso está bem longe daqui. É na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O diesel, no mercado mundial, ele é uma comodidade importante. Haja vista essa questão lá do inverno europeu, por exemplo, onde o aquecimento, a calefação das casas tem muito a ver com esse combustível. Isso foi também afetado pela guerra Rússia e Ucrânia. E a própria Petrobras adotou, passou a adotar uma política vinculada a essas condições de comercialização no mercado global. Leonardo já trabalha há mais de oito anos nesta montadora que tem cinco lojas no estado. O gerente aposta que clientes como agricultores do interior do estado ainda preferem veículos a diesel, o que garante uma boa movimentação no mercado. Nós temos lojas em Osório, Canoas, Porto Alegre, onde fica a nossa loja matriz, Pelotas e Bagé. Então nós sentimos que os nossos veículos a diesel, eles são muito voltados para o cliente do agronegócio, para o produtor rural. Eles que têm essa procura, né? Porque para eles não é só um veículo de passeio, também um veículo onde eles utilizam para o trabalho, para o dia a dia, né? As perspectivas para o ano 2023 dão conta de que, a continuar com a mesma performance do mês de março, repetidos marços de hoje até o final do ano, nós teremos uma situação equilibrada em relação ao ano passado, né? Talvez um empate. Talvez um empate.